Oi, eu sou o Drigo. Essa é a Lara. E esse é o Thiago. E eles têm uma receita incrível pra te ensinar. E que receita é essa? É boqueca? Não. É bice? É a receita de sucesso para um programa de culinária infantil. Opa! Minha vez. O Tem Criança na Cozinha mistura amigos, comidas deliciosas e muita brincadeira numa panela só. Hoje vamos fazer batata roxinha. Perinjela parmediana. Bolo de chocolate sem farinha. Cada episódio, Drigo, Lara e Thiago fazem uma viagem ao mundo para contar tudo sobre a origem dos pratos. Dizem que o baque lavar nasceu no Mesopotâmia. Sabe o dia isso? Não. Vamos começar? Vamos. Mas antes da gente cozinhar, a gente tem que... Lavar as mãos e colocar o avental. E na hora da prova final... Chegou a melhor hora do programa. A hora do sacrifício! Adicione à receita uma porção extra grande de diversão. Vamos comer? Vamos. Um, dois, três e... Mas pode deixar que eles arrumam a bagunça na cozinha depois. Vocês podiam fazer uma coisinha aqui na cozinha que tá meio... Equipe de animais em ação! Sem viagem na cozinha!